O pensamento longe, olhando o horizonte Aonde o sol se esconde, aonde a lua nasce O lugar perfeito com a pessoa certa Sabe aquela sensação de tá na melhor fase Essa sua confiança me deixa de cara Seu corpo e seu cheiro aumentam meu desejo A gente quando tá junto, o mundo em volta para Tipo cena de filme que pausa na hora do beijo Amizade colorida, um amor pra toda vida Estamos só de passagem, então aproveita a viagem Meu colo é seu abrigo, onde eu vou te levar comigo Junto até o infinito com a nossa cumplicidade Anda de mãos dadas, como esse churrasquinho Vendo o sol da laje, fazendo um passinho O jeito simples dela me encanta E tem um dia que até o ouvido é louco também É que eu tô querendo te beijar de novo Saudade de tocar no seu corpo A gente podia se encontrar em qualquer lugar Fazer um TBT daquele nosso amor gostoso É que eu tô querendo te beijar de novo Saudade de tocar no seu corpo A gente podia se encontrar em qualquer lugar Fazer um TBT daquele nosso amor gostoso É que na troca de olhares existe uma sintonia Na troca de prazer sempre tem reciprocidade É nas preliminares que a gente aumenta a química E os corpos vibram junto na mesma intensidade Mil e uma noites contigo pra mim é pouco Que a bondura é pouco, mas também dá mais saudade De viver de novo aquele TBT gostoso, sexy Sem compromisso, mas cheio de intimidade É que eu não sei se cê sabe Mas cê faz parte de tudo de bem que acontece comigo Nós temos a mesma vibe, a mesma viagem O medo e a coragem de correr perigo É que eu tô querendo te beijar de novo Saudade de tocar no seu corpo A gente podia se encontrar em qualquer lugar Fazer um TBT daquele nosso amor gostoso É que eu tô querendo te beijar de novo Saudade de tocar no seu corpo A gente podia se encontrar em qualquer lugar Fazer um TBT daquele nosso amor gostoso Eu vou querer te beijar de novo Saudade de seu corpo Eu vou querer te ficar em qualquer lugar Fazer um TBT daquele meu qualidade Eu vou querer te beijar de novoọ